Olá amigos, vamos fazer aqui mais uma demonstração rápida de um novo mod Agora para o GTA Trilogy, a versão San Andreas Então este mod aqui, ele vai remover as luzes vermelhas dos marcadores do GTA San Andreas Essa iluminação aqui, então é opcional, você pode querer remover ou não Eu vou demonstrar aqui originalmente como é que ela está no vídeo, no jogo mesmo Como é algo novo assim da nova engine, esse efeito de iluminação que eles querem mostrar que é capaz o jogo E tudo isso, colocaram essa iluminação aí nos ícones Mas para a gente que já está acostumado com o GTA San Andreas clássico, que não tem muita coisa Talvez pareça estranho Então muitas pessoas vão querer talvez remover Então vai ficar a gosto, o link vai estar aí na descrição Para quem quiser remover Aqui no quarto do CJ Que é onde foi demonstrado A iluminação está aqui, olha aí Deixa eu ver aqui se dá para colocar Não dá para pôr em primeira pessoa A câmera mal faz efeito, a gente vai alterando Não é igual o do GTA San Andreas clássico que faz até o barulhinho Tuk, tuk, tuk toda vez que você altera a câmera Faz uma falta muito grande o barulhinho Porque às vezes nem parece que está alterando a câmera Você aperta o botão, ele dá só uma leve movimentada Falta esse áudio Então aqui é a luz, tem um ícone vermelho e a luz Eu não sei se eles fizeram isso propositalmente Para dar um ar meio macabro Ainda mais colocaram esse quadro aqui Que não tem nada a ver com o jogo Com o olho que tudo vê aqui E me parecendo aquele negócio do Naruto lá Meia, meia, meia Então por aí vai E tem essa iluminação Da hora que a iluminação Ela reflete nos móveis, na parede Essa nova engine aqui Fica bonito o sistema Quando você vai aqui Ela desativa, está vendo? Desligada Quando você entra no quarto Para se trocar de roupa Beleza Então vamos adicionar um mod E ver como é que ficaria Então a gente adiciona um mod aqui Que é fácil Início o jogo Eu até fiz um vídeo tutorial Que está aí no meu canal Só para ajudar mesmo Porque como está no início dos mods Então eu deixei só um tutorial básico Se com o tempo os mods aqui da trilogia For revolucionando Ficando mais sofisticado Eu vou fazendo outros tutoriais Para tentar ajudar o pessoal Porque parece que é só eu que faço aqui Para nós brasileiros tutoriais Demonstração, né? Utilizando as explicações lá do site da MixMods O melhor possível Que eu procuro entender Da melhor forma possível Então eu trago para vocês aqui Bacaninha, tá? O resto dos YouTube é só divulgação e bug Bug, divulgação e hype E é o que vocês veem aí Então olha só como ficou, né? Fica algo mais natural Mais Sandras clássico, né? Aquela realmente mudou o cenário Já não está Já está bem clássico mesmo Muito legal, né? Olha uma chave, um isqueiro As modelagens é bacana Só que eles As caixas de sapato O som, modelagem ficar bacaninha E a iluminação correta agora, tá? Correta assim que eu falo, né? A versão clássica Manter o estilo do jogo Tradicional que nós já conhecemos, tá? Se você quiser o outro estilo É só remover a modificação Beleza? Então galera Link na descrição do vídeo Só vai remover aquilo lá A iluminação de baixo das Ícones de armas aqui E tudo mais Ele mantém, tá? Aqui está branco Outros estão verdes E assim vai E é só para San Andres, tá? Lembrando que é só para o GTA San Andres, tá? Beleza? Ative o sininho Deixe seu like E se inscreva no canal Se você for novo aí, beleza? Então, fui!